Oi, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida que se encontra em Provérbios 18, 21. Assim diz o Senhor. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Deus deixa bem claro que o poder de todas as coisas que nós vivemos sai da nossa boca. E o que você tem proferido nestes dias de hoje a seu respeito ou ao respeito das pessoas que vivem ao seu redor? Cuidado com as suas palavras porque elas não voltam mais para dentro. E quando elas saem para fora elas estão sendo plantadas em algum lugar. E no momento certo elas crescerão e poderá dar frutos, bons ou ruins. Então cuidado com as suas palavras, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com aquilo que está cheio do seu coração. Aprenda a ouvir antes de falar. Aprenda a pensar antes de falar. Não jogue palavras ao vento, porque essas palavras elas vão voltar para você de alguma maneira e de alguma forma. A nossa boca tem um poder que você não imagina. O poder da vida e da morte está na nossa língua. Então pense antes de pronunciar qualquer palavra. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém? Deixe o seu amém aqui nos comentários. Amém. 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 Obrigado.